Graça, vem cá, agora que a gente tá aqui sozinha, fala pra mim, tu tá grávida mesmo? Não vou te falar. Ai, poxa, o que que é? Morre de curiosidade, amor. Me conta, o que que custa? Ah, eu te conto se deixar eu usar teu banheiro. Tu conta mesmo? Conto. Me diz uma coisa, tu tá grávida mesmo? Ai, não sei, tô com tanto medo de descobrir quem é o pai, sabia? Tu acha que pode não ser do Moacir? Não, minha mãe é que seja, imagina outra brite. Mas me diz uma coisa, quem é? Eu não sei, eu não me recordo, porque eu tive aí uma ocasião, aí eu fui, saí, fui pro forró. Aí acabei conhecendo um homem, pronto, rolou lá uma estrusculente. Aí depois fui, no dia seguinte fui pro samba, com o meu homem lá, acabei vendo a mangueira entrar. Aí depois fui, foi no outro dia, fui pro baile funk, pronto, né, martelo, martelão. Sabe como é que eu fiquei? Atoladinha. Você saiu três dias com um homem diferente? Foi, foi. E quanto tempo você ficou separado do Moacir? Três dias. Ô, mãe! Oi! Tu tem que ir lá em casa rápido. O que que houve? A porrada tá comendo lá. O Marco vai acabar virando mulher. Mas ele já é? Não, mãe, tu não tá entendendo. A Marraia vai arrancar o sexo dele com a irmão. Eu já tô indo, filha. Geralda, pelo amor de Deus, vem cá. Oi? Você não me conta pra ninguém essa história que eu te contei, ouviu, né? Você não vai me enxergar. Eu vou, ele acabou. Não tem água. Marraia, eu uso o banheiro no puxadinho. Não está pronto. Você já viu obra de pobre? Está pronta e da hora? Não, não. Não mesmo. É sempre pela metade. Sempre pela metade. Para de briga que eu não gosto. Cara, olha só, eu tô querendo só usar o banheiro que está com problema aí de estar sem água. Vai lá o seu digníssimo esposo. Me usa o banheiro, solta lá um Stonehenge naquele vaso que está entupido. Quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Eu não aguento você. Vai beber. Eu vou beber. Vai beber porque comer mesmo já não se come, né? Vai, é, fica calmo. Vai, eu vou andar com você. Eu vou beber. Liga pro enganador, vai. Por quê? Porque tu tem crédito, vai. Caraca, eu já falei com o maluco. Vai, liga agora. Vê se você tá entendendo aí. Tá entendendo? Peraí. Oi, alô. Alô, alô. Ele falou? Canador, tudo bom? Falei contigo hoje mais cedo, dá pra tu vir. Caraca, pior que a ambulância de hospital público. Não, entendi. Por quê? Porque não chega nunca. Então, valeu. Show, show. Valeu, valeu. Meu Deus, quem que é, namorado? Regino. Regino? É Regino. Eu achei que era o Lucas Lucco. Ele é o Lucas Lucco, mas bem errado. Eu vou pedir pra você ir embora, querido, porque a gente tá passando um problema de fórum familiar aqui. E não tá dando pra gente resolver a nossa relação agora. Por mais que você sofra, eu espero que você entenda essa separação. Sabe, meu Deus do céu, que difícil que é, meu Deus. Depois a gente se fala. Nossa, deve estar só aqui dentro, porque ele saiu sem federação. Ai, foi, foi, foi. Passou. Mãe. Tô indo lá pra casa do Tom Tom. Tomar banho. Egoísta. Cala a boca, Amarraia Cebola. Fica na de cima. Qual é isso? Parara disso! Tá perdendo o dinheiro? Porra! Tá perdendo o dinheiro? Porra! 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 Vocês querem ver maluca? Mãe! Vocês querem ver maluca agora, hein? Calma, mãe. Por favor! Gente, pelo amor de Deus, eu tô nervosa, tô muito nervosa. Cara, eu posso estar grávida de outro homem. Grávida? Meu Deus do céu. Ô, Mãe, pelo amor de Deus, você vai ficar mal falada na comunidade. Você não contou isso pra ninguém, né? Eu tava nervosa e acabei falando. Caraca, pelo menos era alguém de confiança. Era a Geralda. Ah, mãe! Caraca, meu irmão. Graça! Eu tenho pavor de violência doméstica. Calma. Calma! Não, tá certo. Eu confirmei e é verdade. Eu sei que você está grávida de outro homem. Quem te falou? A Geralda era o tamanho. Pra mim, chega! Eu vou dar fim na minha vida. Eu só não vou te ajudar. Porque eu tenho uma lista de prioridades. E a minha prioridade é acabar com a vida da Geralda. Você não vai começar aqui. Você vai cometer uma loucura. Começa fazendo falta, tem uma barreirinha. Sai, vai. Peraí, peraí, mocinho, mocinho. Era adulto, era adulto. Brintinho, Brintinho, aqui teu... O que é isso, maluca? Quem é essa história de que inventou aí que eu tô grávida? Eu não inventei nada, não, sua doida. Não. Não, isso é demais. Isso é demais pra mim. Eu vou me jogar. Não. Tu não se joga, não, hein? Se joga, não tem altura pra morrer. Vai ficar com um pé, vai ficar igual um saci. Brintinho, minha filha querida que eu amo tanto. Eu peço desculpas a você, mas eu vou me jogar. Eu vou, tá bom, tá bom, tá bom. Não, 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 eu vou. Mocinho, não. Eu preciso falar uma verdade pra você. Fala. Eu te amo. Que coisa linda. Pelo amor de Deus. Coisa linda. É lindo mesmo, eu vou fazer no balé. Olha aqui. Eu quero te dizer, Mocinho, que não tem um casamento que se fizer uma delação premiada que não acaba por causa de traição. Olha aqui, os quartinhos que eu mostro, eu acabo com um monte de casamento ser normal, né? Não era hora de falar isso. Ai, que graça. E como é que eu vou falar que eu não tô vendo? Faz igual a gente faz no Brasil. Faz vista grossa. Eu não sei. Eu não sei. Então até você resolver o que que tu sabe, desce, tá? Faz igual teu pênis. Desce. Nós ficamos separados só três dias. É, mas fazer um filho a gente faz em 15 minutos. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar pra lá. Eu não posso te perder, Mocinho. Tu é homem pra caramba, cara. Eu não posso te perder, Mocinho. Ninguém é propriedade de ninguém, Mocinho. Nem mesmo a nossa propriedade é a nossa propriedade, porque a hora que o governo quiser, ele chega e faz uma ponte, porra. É verdade, é verdade, é verdade. Você não tá totalmente errada. Não, eu nunca erro. Eu tô sentindo isso. Ai, você é muito difícil. Mas eu nem tejo grávida, eu tô ligada. É, mas foi no SUS. Aí? Aí? É, talvez tenha dado curto-circuito, né? Pai, perdoa. Pai, perdoa. 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 Moa, moa, querido, calma. Eu já levei tanto chifre nessa vida. Eu não sei como eu não levei uma multa do Ibama. Por tráfico de boi. Ô, pai, tem aquela em poesia, pai. Enquanto tu estará soltando pipa, vem um maruco e passa serão na tua mulher. Graça, eu vou te perdoar. E olha, se você tiver um filho de um homem que não seja eu, eu vou criar essa criança. Que homem, meu Deus. Que homem lindo, hein? Nossa, eu só tenho que te agradecer mesmo, sabe? Gente, deixa que eu atendo, que eu tenho uma dinâmica do atendimento. Tá, vai lá. Quem é essa hora, gente? Aleluia! Tudo bom? Tudo bom. Beleza? Michael Mahoney Jackson. É, Edivaldo, prazer. E aí, tia? Calma, calma, calma. Olha eu. Bri, Bri, dá uma cuidadinha da mãe aí que eu vou levar o seu encanador lá no banheiro que ele já tá com a ferramenta na mão. Ei, pode parar, engraçadinha, que é de que eu vou contigo. Vamos, vamos até o banheiro, por favor. Vou só pegar um negócio na área aqui e já vou. Peraí. Vem cá, eu não te conheço, não, é madureira, talvez. Não, não, é do baile funk. Não, vocês estão fazendo confusão. É que eu sou pobre, pobre tem rosto em comum. Todo mundo tem a sensação de que já viu em algum lugar. Não, eu te vi sim, não vou esquecer desses. Eu tava com o topzinho, né? Um shortinho, lembra? Não, não era eu. Não era eu porque eu não vou com shortzinho pra baile funk. É, querido. Se eu for pra baile funk, eu vou de sainha. É, mano, e esse shortinho que eu encontrei lá no seixo de roupa suja não é da Sarah Cardigan, não tem cheiro de garinha. Opa! Brity. É isso aí mesmo, vermelhinho, joguei pro lado. É verdade. Só um instante. Só um instante. Vocês não querem entrar não antes de continuar a novela, palhaça? A gente quer. A gente aceita. Ai, graça, até mandei vir umas coisinhas pra gente comer enquanto você conta tudo. Ah, eu trouxe tremoço e amendoim, hein? Tudo bom? Graça. Fala. Foi com essa coisa que tá aí, esse cara aí que você me traiu? Eu não lembro, Maci. Eu tava muito louco, eu tinha bebido uma cerveja de litrão. Eu só vou me lembrar se ele ficar nu. Ah, eu posso ficar daqui, ó. Gente, eu preciso dar um baixa nessa história porque já tá ficando longa demais. Talvez. Você seja o pai do filho que eu carrego no meu ventre. Pelo amor de Deus, o que eu ganho mal dá pra mim. Dá pra um filho, pelo amor de Deus, hein? Ae, na hora de tu meter o cano é vale tudo, né, bro? Não, foi ofertado pra mim. Tô ligado! Tô ligado! Parou! 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 Vem cá, me diz uma coisa. Essa novela vai acabar assim mesmo, é assim? Querida, essa aqui não é novela não, tá? Novela é coisa pobre. Isso daqui é Globo Play. Tá, mas... Globo Play? O Globo Play geralmente tem porrada, vai ter? Vai ter agora, sua vaca! Sai aqui, sua vaca! Sai, sua vaca bunda! Sai, sua vaca bunda! Vai emarrar aqui! Vai emarrar aqui! Pelo amor de Deus! Vaca! 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 Seu cara direito! Com licença aqui! Ele não faz nada de homem ruim! Olha, gente, sinceramente, nada pode piorar meu dia. Família! Seguei! Pepeco! Pepeco está chegando! Pepeco está chegando! Marraia, 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 marraia. Sonaira. Ei, cara. Seja muito bem-vinda à sua nova casa, best friend. Obrigada, amiga. Sua nova casa é teu novo puxadinho, que tu vai ficar lá em cima, na laje, perto da laje. Credo, eu vou morar lá em cima. Ai, Deus o livre, gente. Laje fede a pombo. Agora vai feder a galinha, né? Oxi, parou. Sonaira agora é da família, vai ficar aqui. A vontade da família vai ficar aqui. Que família? Quem quer da família? Isso daí é parente. E parente é carne no dente. Segura aqui, segura aqui. Falando nisso, sagrinho, eu tô morrendo de fome. O que você preparou pra me receber, hein? Macumba. Tá sumido à minha vista. Ô, mãe, deixa sonar a inquérito na comarraia. E fala logo pra gente, tu tal não tá grávida. Eu não sei, filha. Pelo amor de Deus, eu tenho dúvida. Meu sonho era carregar uma criança no meu vento com a minha cara. Precisava ter tua cara? Pois eu já vou meter um boneco aqui na minha esposa. Ih, Deus é livre. Vai acabar com o meu corpo, não. Vai acabar com o teu corpo, é bomba que tu toma sonata. Ai, invejosa. 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 Pelo amor de Deus. Invejosa. Posso fazer o que eu quiser, posso fazer inseminação. Porra! Que merda essa pancaria aqui? Vamos parar com essa conversa aqui. Vamos ao que interessa, hein? Eu quero saber o seguinte. Você está grávida ou você não está grávida? Olha, depois que tu fez, eu não estou. Eu queria fazer um filho contigo agora. Eu não sei se estou grávida ou se não estou. Porque eu acho que, como diriam os sábios, o nosso é o Tcham. Depois de nove meses, você vê o resultado. Então, segura o Tcham. Amarra. O Tcham. Segura o Tcham. Tcham, tcham, tcham. Tcham. Tcham.